Oi gente, aqui é Fernando e olha só quem está aqui para dar um sinal de vida. Bom gente, eu só troquei de país, mas parece que eu troquei de planeta, sabe? Faz muito tempo que eu não venho aqui falar com vocês um pouquinho, para dar um update de vídeo, porque a vida aqui é muito além do que eu imaginei. Então, é muita correria, é muita coisa para se fazer e pouco tempo para administrar todas essas coisas que você precisa fazer, entende? Então, somente quem passa mesmo por isso, somente quem está vivenciando tudo isso, sabe realmente explicar para vocês o que é essa mudança tão radical que é você mudar de país. Então, você precisa ter responsabilidade, você precisa ter muita confiança em si próprio, para você poder encarar todas as dificuldades que vêm por aí. Bom, eu já comecei o vídeo falando, sabe? Já falando um monte de coisa para vocês e eu quero explicar e quero falar com vocês que sim, está tudo bem. Sim, 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 ainda estou aqui em Portugal. Hoje, dia 13, nessa mesma data, há três meses atrás, na verdade, eu já estava, tipo, que muito ansioso para vir aqui para Portugal, onde eu estou. Então, amanhã, dia 14 de setembro, se faz três meses que eu estou em Portugal. Passou muito rápido, gente, porque em Portugal as coisas passam muito, muito rápido. Então, hoje eu estou aqui para fazer um update de vídeo, para falar com vocês, para dizer que está tudo bem. Apesar dos terrenques, eu estou aqui, sobrevivo e não quero voltar para o Brasil. Enfim, mas eu estou aqui para conversar com vocês, tudo o que se passou durante esses três meses, se valeu a pena, se não valeu a pena, o que está acontecendo, o que se passa comigo aqui. E durante esses três meses eu gravei um vídeo para vocês, né, que estava tudo ok, estava tudo se encaixando, eu já tinha arrumado um emprego, eu já tinha arrumado uma moradia, onde eu estou ainda e onde eu pretendo ficar até ano que vem. Então, eu estou aqui, eu moro bem no centro mesmo, de Porto, está tudo bem, eu amo todo mundo aqui, onde eu moro, as pessoas são muito, muito solícitas e muito, muito legais comigo aqui. O trabalho que eu tinha arrumado a princípio, numa pizzaria de uma brasileira, não deu certo, porque eu comecei a trabalhar nessa pizzaria, e a brasileira estava querendo me pagar muito pouco, né, eu já comecei a perceber isso daí, ela não iria me dar o contrato, eu precisava do contrato para me poder dar início aos meus documentos, então quem chega aqui sabe realmente como é difícil você conseguir as coisas, conquistar os documentos, correr atrás, já passei muito perrengue, já fui largado na estrada por um Uber, em busca de um documento, é muito, é muito, sabe, muito hilário tudo o que as pessoas contam para você, você vê aquilo, mas você nunca imagina que você vai passar uma certa situação, como pessoas passam aqui, para todo mundo é diferente, tá, o que eu passei não significa que você vai passar, mas eu acredito que a minha experiência de vida possa servir para você que está com planos, para você que deseja vir para Portugal ainda, para que você se planeje, para que você não passe por certos tipos de situações que eu passei, ou que outras pessoas que estão te alertando em vídeos estão passando, tá, aqui em Portugal as coisas mudam muito, muito rápido, muito, muito rápido, então, antes de falar do meu trabalho, eu quero falar para vocês das coisas que acontecem aqui e se ainda vale ou não a pena vocês continuarem, vocês que têm esses planos, né, esse plano de vir para Portugal, eu sei que o meu público me assiste porque gosta de mim, né, as pessoas que gostam de mim, mas eu sei também que esse vídeo vai chegar em outras pessoas também que planejam vir para Portugal, então, é por isso que eu vou falar exatamente com essas pessoas. Para você que sonha em mim, morar em Portugal, saiba que as coisas aqui mudam, sabe, assim, muito rápido, muito rápido. Então, o que eu estou te dizendo hoje, pode ser que amanhã não seja mais, ou depois não seja mais o que eu falei, ou o que falou no outro dia, sabe, é muito confuso as coisas. Então, é, mas as dicas, que sempre vai valer a pena para pessoas que sonham em vir para Portugal, é que as coisas não são como as pessoas falam para vocês nos vídeos. Então, pense muito bem antes de investir em algo que você queira, ou só porque você quer, ou só porque as pessoas estão mostrando que aquilo ali está sendo bom para ela, ou se é um sonho para a sua vida. Então, existe uma grande diferença se é algo que você deseja, ou se é algo que você sonha. Se é algo que você sonha, não tem conversa, vá porra atrás, se planeja e força e lute até conseguir. Agora, se é algo que você vai fazer porque as pessoas estão dizendo que vai ser algo que é algo bom para se fazer, eu acredito que você precisa repensar um pouco mais antes de ir. Porque aqui, com essa grande leva de pessoas, principalmente brasileiros, nem os brasileiros, gente, aqui tem muitas nacionalidades diferentes, então, é muito misto, tá? Ah, tem muitos brasileiros, tem muitos brasileiros, sim, mas também tem bastante pessoas de outras nacionalidades. Então, por causa dessa grande leva, tem aumentado as coisas, tem dificultado um pouco para você fazer os documentos, para você arrumar um trabalho, tanto é que, depois que eu saí lá da brasileira, agora falando, lá da brasileira, eu fiquei dez dias numa pizzaria de uma brasileira. Então, lá eu comecei a trabalhar e tal, e ela estava me prometendo pagar um salário e tal, tal, tal. Chegou no final, ela me pagou muito, quatro dias, ela me pagou muito abaixo do que era realmente para ela me pagar. Ela só me pagou aquilo com a desculpa de que eu estava em um período de experiência. Sendo que, nesse período de experiência, você trabalha muito ou quanto a pessoa que está te ensinando a fazer. Porque quem está te ensinando a fazer, você vai fazer por ela. Então, ela está te ensinando a fazer para você fazer também. Então, eu comecei a trabalhar e eu fiz muito, sabe? Muito, muito, muito e ganhei muito, muito pouco. Sem contar que eu entrava às 18 horas da tarde e saía às três da madrugada e eu estava me irritando, sabe? Eu acho que se valesse a pena pelo valor e pelos papéis, se ela fosse me contratar, se ela me pagasse um valor justo pelo que eu estava fazendo, sim, eu iria continuar. Então, a partir desse momento que eu vi que ela não iria me pagar o que eu estava esperando, eu fiquei apenas dez dias lá. E ela não me pagou os dez dias, ela me pagou somente quatro dias e falou que ia me depositar o dinheiro depois e tal e tal. Então, caí em um golpe aí de brasileiros que já estão aqui há muito tempo que costumam fazer isso com outros próprios brasileiros, né? Então, fique ligado para você que vem, perceba com quem você está lidando, com quem você está falando, com quem você está trabalhando. Então, seja mais, sabe, assim, sabe, visionário. Pensa rápido, sabe? Porque você pode acabar caindo em um golpe. No meu não foi, sabe, eu percebi rápido. Então, eu acabei não, sabe, não perdendo tanto quanto muitas pessoas que eu já ouvi falar por aqui que perderam, sabe? Então, teve gente que já trabalhou meses e não ganhou nada, nada. Então, eu trabalhei dez dias, ela me pagou quatro, não quis me pagar o resto, ok, não quero papo, não quero mais conversa, ela fica lá. o que ela faz para um hoje, outra pessoa vai fazer com ela depois. É a lei da atração. Depois desses dias que eu saí dessa pizzaria, gente, foi tenso para arrumar outro emprego. Então, você que está planejando em vir para Portugal, pense bem, pense bem. Não é que é impossível você arrumar um emprego aqui. Não é impossível. Tanto que tem muito trabalho, mas também tem muita concorrência. Muita concorrência. Então, se você não tem os documentos necessários que eles exigem para você fazer, ir lá fazer uma entrevista, para você ser contratado, você não vai ser contratado. Entendeu? Então, aqui está com um tipo de... Agora, os brasileiros, outras pessoas de outras nacionalidades, estão tendo uma dificuldade de arrumar emprego, porque a grande maioria dos empresários, de donos de um restaurante, de donos, de todo tipo de trabalho que tiver aqui, eles estão exigindo que você tenha um documento, que se chama de um documento, que é a manifestação de interesse. Manifestação de interesse é o documento que você está dando a entrada da sua residência. Então, eles querem que esse documento esteja em andamento para você poder ser contratado. Então, está muito complicado você arrumar um contrato de trabalho, que é o que você precisa para fazer esse documento. Se você não tem o contrato de trabalho, você não consegue fazer esse documento. Então, sabe? A dificuldade está aí. Se você não tem o contrato, você não faz a manifestação de interesse. E se você não tem a manifestação de interesse, você não pode ser contratado. E aí, como que fica? As pessoas vão ficar aqui ilegal, como eu estava com medo de ficar, como outras pessoas podem ser que estão ilegais por causa dessa nova situação que está acontecendo muito aqui. Então, eu fiquei uns 13 dias procurando, fazendo entrevista, todo mundo exigindo esse documento. Ah, você precisa ter a manifestação de interesse em andamento. Ah, você não tem esse documento. Ah, precisa ter. Então, você tome muito cuidado antes de vir para cá. Venha preparado. Venha com a sua situação financeira ok para você se alimentar, para você pagar seu aluguel, seu arrendamento. O que é que fala? Então, não seja descuidado referente a isso. Principalmente se você tem filhos. Então, se você tem filho, está querendo vir para cá com seus filhos, pense muito além do que se você for vir sozinho. porque se você está sozinho, você é por você mesmo. Entendeu? Agora, se você tem filho, você precisa pensar nos cuidados redobrado, triplo, porque não está fácil encontrar um trabalho de contrato. Então, por causa desse documento. Se você tem esse documento, você encontra sim entrevista para se fazer, mas tem concorrência. A concorrência vai sempre existir, ainda mais agora que está chegando mais gente, vai chegar mais gente. Então, você precisa sempre estar ligado nisso que está acontecendo. Entendeu? Depois de 13 dias de muita luta, um amigo daqui da casa de onde eu moro me indicou para um restaurante e eu consegui um emprego nesse restaurante de contrato. Fui lá, fiz entrevista. Não achei que iria passar porque você faz tanta entrevista que você acaba perdendo as esperanças. Então, no dia seguinte, o gerente me ligou e eu fui contratado. Então, trabalho também numa pizzaria portuguesa. É uma pizzaria, é uma rede de pizzaria aqui de Portugal que é até grande. Gente, vou te falar. Fui contratado, mas passei por bons bocados porque quando você chega em um lugar onde você não sabe a função, onde você vai aprender e você vai lidar com pessoas que podem ser xenofóbicas com você, não que lá o meu gerente seja, ele não é. mas tem aquele ego um pouquinho mais elevado onde vai bater de frente com você, entendeu? Então, eu vivo situações lá que eu tive que me impor, né? Tive que me impor para ser respeitado e já gritou comigo, já falou alto comigo e eu também não abaixei a bola. Eu... Gritou comigo? Eu gritei também. Não me interessa se for gerente, se é o que for. Eu não aceito esse tipo de grosseria comigo e com outras pessoas também não. Foi muito complicado, sabe? No começo foi muito complicado porque eles querem confiar em você mas eles também querem te fazer de tapete, sabe? Essa é a palavra. Eles querem te fazer de tapete. Fala, faça isso, vai fazer isso. Não sei o que. Eles querem mandar e desmandar em você, entendeu? E como você é um simples funcionário, você tem medo, você tá coado, você não pode perder aquele emprego, você acaba aceitando certos tipos de situações. Mas eu aceitei uma, duas vezes. Na terceira, gritou comigo, eu gritei também. Falou alto comigo, eu falei também. Eu me impus e a partir do momento que você se impõe, eles acabam, tipo, que, sabe? Te respeitando e vendo o que você é ali naquele lugar. Não tô falando pra você fazer igual porque, assim, né? Mas eu não aceito esse tipo de coisa. Lá no meu emprego, eu tive que me impor. Hoje em dia, é... Eu tenho um mês lá nessa passaria e... Sabe? Eu e meu gerente, a gente teve os nossos problemas. Hoje em dia, a gente se respeita, a gente se conversa, a gente fala de outra... Conversa outros assuntos, sabe? A gente se respeita. Tem agora a troca de informação correta, sabe? Porque no começo não era desse jeito. Era na base da critaria, era na base... Sabe? E eu odeio esse tipo de coisa. Se você quer ensinar algo pra uma pessoa, você precisa saber explicar pra ela. Então, se você não quer explicar algo pra uma pessoa que está aprendendo, não contrate uma pessoa que está, que não saiba aquela função. Então, foi tudo isso que eu vivi. Foi, sabe? Muito, muito, muito tenso, mas hoje em dia está tudo bem lá na pizzaria. É muito, muito trabalho. Muito trabalho mesmo nessa pizzaria que eu trabalho. Mas, é nada que todo mundo aqui não faça, né? Todo mundo aqui trabalha muito, todo mundo aqui faz muitas coisas, muitas funções em um local de trabalho. Então, é normal, eu estou feliz agora lá depois de tudo que eu passei, tudo que eu tive que fazer pra me impor, né? Então, tá tudo ok. Mas, eu só tô dando esse relato, essas coisas pras pessoas que realmente estão pensando em saber que aqui não é nada que as pessoas te pregam, sabe? Não é nada que elas falam. pode ser que seja algo, assim, sabe? Que ela já passou por muito pra estar onde tá e ela tá te passando somente aquilo, entendeu? E não é bem assim. Começo aqui é difícil. Começo aqui você vai passar muito perrengue. Então, é por isso que eu digo pra você, se você tem um sonho, venha, mas venha preparado e venha consciente do que você vai passar e das dificuldades que você vai ter que enfrentar pra você poder conquistar seus papéis, seu lugar, seu emprego, respeito, porque tem muitos aqui que não querem te respeitar porque você é brasileiro, porque você tá aprendendo, porque você pode ter medo de ser demitido e tal. Então, tem muitas pessoas que vai se aproveitar dessa situação pra poder usar você, entendeu? Então, venha preparado. Se é seu sonho vir pra Portugal, venha pra Portugal. Tanto é que eu vim pra cá, e meu sonho não era vir pra cá, meu sonho era ir pra Austrália e hoje estou aqui e não quero sair daqui por enquanto. Então, depois que eu dei entrada nos meus documentos, eu vou ficar aqui até eu conseguir meus documentos, entendeu? Não interessa se não é o lugar que eu queira estar. Aqui se tornou o lugar onde eu quero estar por causa que eu estou aqui e aqui que eu vou ficar, entendeu? Eu não quero voltar pro Brasil porque eu estou gostando de estar aqui apesar de tudo que eu enfrentei, apesar de tudo que eu estou enfrentando. Então, nunca confiei que seria fácil, nunca achei que ia ser fácil e tal, mas a partir do momento que você começa a assistir vídeo de pessoas que estão te recomendando, vai, 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 faça isso, é assim, assim, sabe? E não é desse jeito, sabe? Gente, é muito além do que as pessoas te dizem, é muito além do que você imagina. Estou te dizendo porque eu passei por isso e muitas pessoas estão passando. Muitas pessoas estão voltando pro Brasil por causa dessa dificuldade que está tendo aqui e desse grande movimento de pessoas que estão chegando aqui. Então, a concorrência está enorme. Pense nisso. Se é seu sonho, venha preparado financeiramente e é isso. Corra atrás dos seus sonhos. Eu acho que se é sonho, se você realmente almeja aquilo, corra atrás e faça acontecer. Faça igual eu. Eu vim, né? Tenho 31 anos e estou realizando o meu sonho de sair fora do Brasil agora. Então, estou feliz. Dia 27 de setembro eu vou fazer uma viagem pra uma cidade. Então, eu quero gravar tudo pra vocês. Então, por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo. Eu vou pra uma cidade... Não é cidade que fala, né, gente? Mas eu sei que não é e eu vou falar pra vocês aqui como se fosse uma cidade. Eu vou pra Coimbra. Não sei como é que fala, se é freguesia, o que é aquilo, mas eu vou pra Coimbra. Eu vou ficar dois dias porque eu tenho duas folgas seguidas. Então, eu vou ficar dois dias lá e mostro tudo pra vocês. Aqui no Porto ainda não mostrei nada pra vocês, gente, porque olha, a correria aqui tá muito tensa, mas eu quero gravar muita coisa aqui do Porto ainda pra vocês, ok? Então, ó, aguarde que eu vou fazer o possível pra fazer gravar vídeo tanto pro meu público quanto pras pessoas que sonhem em vir pra Portugal e que querem dicas também de conselhos, não dicas, é conselho, tá? Porque não existe dica, gente. Dica de algo que você tá passando, sendo que se você tá passando por isso, não significa que outras pessoas também vão passar, mas é tipo que você possa se basear naquilo que aquela pessoa está passando pra que não aconteça com você também, entendeu? É... É isso, gente. Dia 27... Dia 28... Dia 27 eu vou e dia 28 eu volto aqui com o vídeo do meu passeio em Coimbra. Eu espero que vocês gostem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.